Música Olá amigos da República do Anime, começando o quadro Entenda Quem É E o personagem que eu vou falar hoje é o personagem Pop Step Não sei se a pronúncia tá certa, mas tem um letreirinho aqui pra vocês caso fique na dúvida Separei algumas informações do personagem que eu vou falar pra vocês a partir de agora Abrindo os trabalhos pra falar do nosso personagem de hoje, começando pela personalidade de Kazuho Haneiyama Haneiyama Kazuho é o vigilante conhecido como Pop Step Em japonês, Popo Suteipo Ela é uma pessoa muito lógica e intelectual Ela age como o cérebro dos vigilantes Ela tem o hábito de repreender, tanto Koichi e Manopla Quando qualquer um deles age de maneira que ela desaprova Ela também nega constantemente ter qualquer envolvimento com eles na polícia Mesmo que ela claramente o faça Koichi observa que ela tem dificuldade em se desculpar, comparando-a a uma criança Ela parece agir como um Tisundere mais moderado Zombando e insultando seus aliados, apesar de claramente se importar com Koichi Como um ídolo, ela parece amar cantar e se apresentar Apesar de não ser particularmente habilidosa ou talentosa em nenhum dos dois Ela faz suas performances com muito entusiasmo e parece se orgulhar de sua aparência quando se apresenta Falando da individualidade, para terminar em português se chama salto Em japonês, Cho Iako O Kirk de Kazuho permite que ela pule muito alto No entanto, para fazer isso, ela precisa de uma superfície sólida para saltar Se o Kirk não está relacionado ao voo Então, ela é impotente sem ter uma posição para saltar Ou seja, se ela não tiver uma posição, ela tem dificuldades Ela não pode usar seu Kirk quando cair sobre um objeto Mas se ela saltar de um objeto, ela irá pousar em segurança O que significa que quando ela pula, seu Kirk ativa e protege quando ela cai Mas isso não ocorrerá a menos que ela pule primeiro Seu Kirk também pode ser menos eficaz se ela estiver em um objeto não sólido Como um solo lamacento Isso pode limitar suas distâncias e saltilidades E é isso galera Lembrando que pulei de forma rápida, breve e objetiva Por isso pergunto para você Diz aqui nos comentários o que você achou do personagem Informações complementares que a gente vai conversando por aqui Também deixa aquele like maroto Lembrando que o like ajuda o canal Assistiu até aqui? E inscreva-se no canal para mim é sinal de honra ter você participando e comentando nos comentários Falei tudo o que tinha que falar Fico por aqui Obrigado pela sua atenção Tchau 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 Tchau